A Confederação Africana de Futebol anunciou neste sábado em comunicado o adiamento das finais da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações do Continente devido à propagação da Covid-19. Conforme refere o comunicado, assim que a situação do novo coronavírus estiver controlada, a Confederação Africana de Futebol irá anunciar novas datas. O jornalista em bandeiro de Desporto em Moçambique, Mohamed Galibu, está oficialmente na corrida rumo à liderança da associação que gera o futebol a nível da província de Capo Delgado. Mesmo com os ataques armados perpetrados pelos insurgentes a desestabilizar alguns distritos e vilas de Capo Delgado, Galibu quer apostar nos distritos incentivando a prática do futebol e investindo na colocação de relva sintética nos campos da província. No escrutínio, Galibu terá como adversário Manuel Diego, atual presidente da agromiação. A Confederação Internacional de Futebol FIFA juntou atuais e antigos jogadores de futebol como Maradona, Pelé, Zidane, Casillas e Becam e outros para um aplauso aos profissionais de saúde e outros trabalhadores que combatem a pandemia da Covid-19. O gesto que tem vista homenagear os profissionais rendeu várias visualizações e partilhas nas redes sociais. O Turquemenistão retornou este domingo à sua liga de futebol depois de quase um mês de paragem devido à pandemia da Covid-19, embora com a presença de poucos adeptos nos estádios. O Turquemenistão, que não tem qualquer registro de infecção pelo novo coronavírus, junta-se assim à Bielorússia, Tajikistão, Nicarágua, Burundi e Taiwan, os únicos países do mundo cujos campeonatos continuaram a decorrer. O Turquemenistão, Nicarágua, Burundi e Taiwan, o Turquemenistão, Nicarágua, Burundi e Taiwan. Turquemenistão, Nicarágua, Burundi e Taiwan, o Turquemenistão, Nicarágua e Taiwan, o Turquemenistão, Nicarágua e Taiwan. Legenda Adriana Zanotto